Lugar de fala, companheiro, é foda Todos no lugar de fala, carreando umas valias Divide pra dominar, como velha teoria Vem todos no mesmo abalo, no seu lugar de fala O que lhes põe a burguesia E oriente, New Left, que o jogo é pesado, companheiro Seguindo no mesmo canto, ouvindo o canto do galo No meu cantar não me calo, nem me envergonho de nada Já vi muita presepada de quem segue a moda gringa Mas brasileiro tem ginga Pra driblar quem banco otário Pois quem lhes paga o salário Pra esvaziar sua moringa Eu não negro e nem, nem de fala secretária Nem mulher e nem viado Como coisa necessária, ficou fora desta frente Inclusão que é excludente da punheta identitária Eu também não sou gaúcho Uruguai ou argentino Nem carioca ou nordestino Dentro desta trajetória Compartilhamos a história Desta América Latina Contra as aves de rapina Lança uma flecha certeira Revolução brasileira Que se começa e termina